Fala galera, sejam todos bem-vindos ao meu canal, tudo certinho rapaziada? Então, mais um Relight, tá? Dessa vez a live de ontem e ontem, que eu só joguei solo... Antes de ontem, meu Deus, por que eu falei antes de ontem? Antes de ontem, que eu só joguei solo squad, tá? Então se você curtir, deixe seu like, não se esquece de deixar seu comentário e compartilha com os amigos. Lembrando que live todos os dias na AnimoTV. Estaremos também dia 16 de dezembro em Campinas, participando do primeiro campeonato presencial do Brasil, beleza? Então, eu conto com a torcida de vocês, comprem os ingressos, o link vai estar aqui na descrição. E é isso, tamo junto, valeu, é nóis, fiquem aí com o Relight. E é isso, tamo junto, valeu, é nóis. E é isso, tamo junto, valeu. 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 O que é isso? Chorre filho Chorre filho Chorre filho Chorre filho Chorre filho E se você voltasse é o momento do impasse Não sabe se não há um passo do preço Não sabe se não há um passo do preço Não sabe se agora namora um filho Não sabe se não há um passo do preço Não sabe se não está preocupado Não sabe se não está preparado Se chegar a hora Eu lhe faço o telefone, toca, eu atendo e digo Já um cheque Ah mano Jogo demais Oh Viu, mano? O cara morre, viado. E a parada ainda continua, mano. A parada ainda continua, velho. Que doideira, né não? Aí o cara vem todo agora sequelado e eu vou morrer porque eu panguei. Ah, filho. Tá achando que aqui é quem, rapaz? Me respeita, rapaz. Me respeita. Souberam da novidade e tem bagulho, boy. E João Santo Cristo ficou rico e acabou com todos os traficantes dali. Fez amigos, frequenta a barra da morte. Ih, panguei, panguei. Sobre o mamãe, a influência dos boyzinhos da cidade começou a roubar. Já no primeiro roubo ele dançou e pro inferno ele... Ah, eu entrei, mané. Vocês vão ver, eu vou pegar você e... Nada, por favor. WTF, o cara é do meu lado, velho. Ah, para cá. Fui a quatro, velho. O cara é do meu lado, velho. O cara é do meu lado, velho. O cara é do meu lado, velho. Valeu. Valeu. Ah, tu não morre, não? Eu, o cara não morre, velho. Eu, o cara é do meu lado, velho. Então, vamos lá. Eu, o cara é do meu lado, velho. Eu, o cara é do meu lado, velho. Eu, o cara é do meu lado. O cara é do meu lado, velho. Matei, velho! Rementei geral! Rementei geral! Vai, 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 vai! Então é isso, rapaziada! Espero que você tenha curtido esse vídeo! Não se esquece de deixar o like! Não se esquece de compartilhar com os amigos! Lembrando, live todos os dias na NEMU TV Tamo junto, é nóis, valeu, fui!